A equipa de futsal do Marítimo atravessa um boom momento após bater o MTBA fora de portas para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão e vencer no passado sábado a jornada inaugural da Taça de Portugal, apontando-se as três como resultado final na deslocação ao Reduto do Povo. Fizemos uma boa partida, começamos a perder, mas logo conseguimos a virada e a primeira parte acabou 2x2 e na segunda parte fizemos logo o terceiro e o quarto gol. E assim foi, seguindo o jogo e conseguimos a vitória. Vladimir Oliveira cumpre a terceira época de Leão ao peito e afirma que o moral da equipa está em alta, espelho dos bons resultados alcançados. Estamos felizes com o resultado, é sempre bom trabalhar com a vitória, ainda mais uma equipe como o Povo, que é uma boa equipe, jogadores experientes na primeira do ano passado que esteve lá. Fizemos bem, estamos bem, engraçados, sempre com um bom resultado. A turma liderada por Francisco Aguiar sofreu algumas alterações relativamente à época transata. Apesar da saída das jogadoras da época passada e chegada de muitos novos este ano, acredito que está a correr bem, estamos ficando, jogo a jogo, estamos melhorando cada vez mais. Santarém é o destino da quinta jornada da segunda divisão nacional, a acontecer no próximo sábado às 17h30, diante do clube and ball São Vicentees. É sempre difícil jogar fora de casa, como aqui somos fortes também, normalmente as equipes fora são mais fortes. Espero que vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar trazer os três pontos para a madeira. Tchau, tchau.